Essa fila não anda, não? Desculpa, tá? Desculpa, é que eu passo o ano inteiro esperando por essa viagem. Se você pensar que eu já tô chegando, meu coração bate mais forte. Escuta aqui. Conta mesmo. Você já sabe pra onde eu vou, né? Fernando de Noronha. Galo da Madrugada. Coroa do avião. Bonecos gigantes de Olinda. Tamandaré. Papangus de bezerros. Frevo. Maracatu. Porto de Galinhas. Isso só tem em Pernambuco. Olha a cor dessa água. Eu não queria te dar trabalho, mas você me põe na janela, eu queria ver aquela paisagem. Pernambuco. O melhor Carnaval fica na terra das melhores praias. O melhor Carnaval fica na terra das melhores praias. Tchau, tchau.